E sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas do céu E sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que pedido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que pedido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei E sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas do céu E sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que pedido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que pedido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que pedido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que pedido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Um novo tempo Deus tem pra mim Obrigado.